A CPI da LERJ, que investiga o desmonte da Petrobras e a venda de ativos da estatal, ouviu o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, que apresentou uma visão otimista para a recuperação do setor no Estado. Segundo Décio Odoni, diretor da ANP, a indústria do petróleo no Brasil, declinou por ficar um longo período sem fazer leilões de áreas de exploração. Atrelado à queda do preço do barril no mercado exterior e à crise na Petrobras, os investimentos despencaram. Apesar do cenário atual, o Executivo acredita em um futuro próspero para o setor, principalmente no Rio de Janeiro. Para ele, o país precisa atrair investimentos, aumentando a oferta de áreas de exploração. Um estudo de impacto de leilões estima que a produção das reservas de petróleo podem gerar a contratação de até 22 novas plataformas até o fim da próxima década. Medidas para melhorar a extração dos campos maduros também têm sido adotadas pela agência e devem trazer resultados a curto prazo. O sucesso dos leilões desse ano já garante um aumento da atividade nos próximos anos. Mas como o ciclo da indústria de petróleo é um ciclo de longo prazo, entre a assinatura de um contrato e produção de petróleo, a gente tem pelo menos seis anos, esses leilões não vão trazer investimentos significativos do ano que vem, em 2019. Então nós estamos trabalhando também nos contratos existentes com uma série de medidas regulatórias para que haja sim uma retomada já no mais curto prazo e que isso possa beneficiar a sociedade brasileira. Segundo o Décio, a ANP vem trabalhando para que a regulamentação dos contratos de conteúdo local, assinados desde 2005, possibilitem a contratação de novas plataformas. Quanto às taxações do petróleo, o diretor afirmou ser mais benéfico cobrar as empresas no período de lucro das atividades do que taxar os investimentos, o que, segundo ele, acaba inibindo as companhias de investir em capital. O que a gente vê é que os países mais bem sucedidos, do ponto de vista fiscal e de geração de renda e transferência de renda, são países que conseguem atrair investimentos. E a atração de investimento gera arrecadação no futuro. O risco que nós temos ao taxar de forma pesada investimentos é inibí-los e depois não gerar o fato gerador para arrecadação. Presidente da CPI, o deputado Paulo Ramos, não compartilha do mesmo otimismo do diretor. Para o parlamentar, é preciso denunciar e resistir ao que chamou de entrega do patrimônio nacional. A Agência Nacional de Petróleo não tem nenhuma autonomia. Está deliberadamente a serviço de uma política pública imposta pelo governo Temer, de desmonte o mais completo da Petrobras.